Bom dia pessoal, filmando aí o pouso do balão aí Esse dia tá bonito Vou ir atrás dos bichos aí Não esqueço de se inscrever no canal aí Tirar uma foto aqui Não atropelar Não atropelar Não atropelar Não atropelar Mais alguns aí Música Diogo, MT07 Inscreva-se no canal aí, é nóis Em semana, a caça dos balão Partiu Show de bola Vê o tamanho do Munay Pena que eu vou sujar a MT aí Nessas estradinhas aí Onde eles vêm se esconder e aterrissar aí Mas não dá nada Olha lá, mais um Munay, olha lá Obrigado aos inscritos aí do canal Aquele abraço É nóis Vamos fazer uns vídeos diferentes aí pro YouTube Vamos participar aí do canal Deixar um positivo aí Vamos ver de perto o bichinho lá Cê de motoca aí pra caçar os bichos Vamos ver de perto ele aí, vamos filmar de perto Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Trabalheira aí, pá Se colher o bicho aí, ó Já Peguei na veia o Munay aí Olha lá, outro lá, grandeu lá Ó, recolher é mais fácil do que encher, né? Não Não? Pronto, Zé Mas é comprida Olha o material aqui Tá, uma loninha bem fininha Eu sei que era bem grosso o negócio É um nylon Chumando aí pra eu voltar no YouTube Aham Pessoal que vem de longe aí Se quiser dar uma volta Pode dar uma volta Tem Agenda aí E faz um voo turístico aí na cidade Ah, beleza Lá no parque, né? Ah, pegar um fim de semana bom, né? Faz uns anos aí que não tava muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.